Vamos ter uma luta de peso médio, limite até 75 quilos, no corne vermelho aí do técnico Lucas França está aí, Luiz Honório, Sorocaba, no corne azul aí da Academia Tony Box, do técnico Antônio Pereira, está aí o Leandro Fernandes aí no corne azul da Tony Box, contra Luiz Honório e Sorocaba. Na grande luta que vocês vão ver aí, tudo pronto, vamos ver. Aí Luiz Fernando da Tony Box, esse é o correto, contra Luiz Honório de Sorocaba. Tudo pronto, estamos aí no início do primeiro round, tudo de vermelho é o Luiz Honório de Sorocaba, tudo de azul, está aí na Tony Box, o Leandro Fernandes. Essa é a grande final do torneio Forja de Campeões do ano de 2014. Forja de Campeões do ano de 2014. Forja de Campeões do ano de 2014. Luiz Honório de Vermelho, Leandro Fernandes de Azul. Forja de Campeões do ano de 2014. Forja de Campeões do ano de 2014. Forja de Campeões do ano de 2014. E também no início do segundo round, também no início do segundo round, de vermelho, Luiz Honório de Sorocaba de Azul, Leandro Fernandes da Tony Box. E aí 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 Estamos aí na final do torneio Forja de Campeões 2014, realizada no ginásio da AGB em Guarulhos, onde o professor Arida Aula e forneceu o ginásio para a Federação Paulista de Boxes do presidente Sr. Newton Campos para ser realizada. A boa luta, ambos querem ser campeão, vieram ganhando as suas lutas no decorrer do torneio, e estão aí na grande final da Forja. Abertura Aí a torcida eufórica aí, torcendo por Luiz Honório de Sorocaba, aí o pessoal de a torcida de Sorocaba todinha aí, dando maior força para o atleta de Sorocaba em cima do ringue. Está tudo pronto, vai continuar a luta, vamos ao combate, Luiz Honório está muito bem na luta, tendo seus golpes, quer ser campeão da Forja, conquistar o seu primeiro título na sua carreira como viciador amador. Aí, valeu, grande luta, terminou. Vamos aí ao resultado de senhores jurados e saber quem foi o campeão, né? Fizeram uma grande luta, parabéns. Vamos ver quem foi o campeão, a decisão foi unânime, hein? O campeão foi Sorocaba, Luiz Honório, parabéns. Grande luta, hein? Parabéns ao Leandro Fernandes, da Tunebox, vice-campeão. Aí, a premiação, medalha de ouro para Luiz Honório, medalha de prata para Leandro Fernandes. Sorocaba foi campeão, grande luta, hein? Parabéns. É isso aí. Aleu. Um abraço. Grande luta. Aleu. Aleu. Aleu.